O que você vai fazer agora? O biscoito e o leite para o papai doel. Então vamos lá fazer. O que a gente está fazendo, filha? A gente está preparando a comidinha dos renders, né? Sim. Vamos botar o leite para o papai doel. Vamos lá jogar as comidinhas para os renders. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu! Vem papai noel para a nossa casa. Traz muito presente. Pronto, agora está tudo listo. Está tudo preparado, né? Comidinha ali, tudo certinho. Agora vamos entrar para escovar o dente para dormir. Vamos lá. O que foi? Sim, perfeito. Caramba! Papai não abriu aqui. Já que ele comeu um biscoito? Tchau. O que foi? A? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto